E aí, man, esse aqui é um vídeo bem rápido de como aumentar a espécie do Senkigo Não, pera, esse aqui é um vídeo de como ganhar skins do Senkigo, meu Deus, esse aqui eu, mano, foi mal Enfim, mano, aí na descrição vai ter um site, né, mano, que é o que vai tá dando essas skins pra vocês E eu vou explicar como que ele funciona, mano, você não precisa depositar, mano, aquela paradinha chata, tá ligado? Chata pra caralho, na real, que ganha a skin, mas que não ganha ela, que tem que depositar pra pegar, né, mano Mas aqui nesse site não tem isso, beleza? Relaxa Enfim, tô aqui no site, né, mano, aqui bonitinho, minha conta e tal Aqui, ó, a gente vai abaixando, né, mano, e aqui vai ter várias caixas, né, mano Quem pode ver, tem, mano, tem caixa pra caralho, uma caixa boa, digamos que até que barata, né Enfim, né, vai ter aqui, ó Mas a nossa caixa é essa primeira aqui, mano, essa promo case Então clique nela, né, mano, espera carregar aí e tal E agora como vai funcionar? O que precisa de um código, mano, eles pedem aqui um código Eu vi no YouTube, né, um cara feito esse vídeo Só que o código dele já, tipo, utilizaram demais Já tem mais de mil pessoas que utilizaram E não dá pra ganhar, né, mano E aqui, ó, quem tão vendo aqui aqui, ó, tem um manequim Dá pra ganhar Não tem nenhuma faca, infelizmente, né Tudo isso aqui, mano, que pode tá ganhando de graça Essa caixa aqui, né, pode dar uma card cair em uma caixa Igual a conta que é comigo Mas enfim, ó, eu vou mostrar pra vocês, mano Como que eu consegui aqui promo code aqui Formas de conseguir um promo code A primeira forma, mano, é aqui no Twitter Como que tem a Twitter, como que vem aqui, ó Aqui, ó, já é o código Foi esse código aqui que eu ganhei Consegui uma caixa Foi esse free throw aqui, ó Eles vão liberando, tipo, aleatoriamente o código, beleza? Então aqui tem que ficar meio atento no Twitter Que entra de uma em uma hora e tal Aqui, ó, como eu já ativei, ó Vai aparecer aqui, você já ativou esse código Aqui, ó Você já ativou esse código, nananã Então, tem que aqui é o primeiro método, né, mano O carro que você queira ir e tal Tem que vai tá rodando a roletinha aí E beleza Eu consegui uma caixa de primeira, infelizmente Caixa, mano Não adianta eu acheter caixa que você não tem a chave Eu vendi a caixa Também tem aqui outra Tem essa outra caixa aqui, mano Que é a stream cake Como que eu não entendi ela direito Ela também funciona da mesma forma, tá ligado? Eu acho que é isso Ou não sei, mano Parece que é na stream Acho que alguém faz live E daí vai mandando código, tá ligado? Daí a galera vem aqui e tenta rodar a roleta Como que é, mano? Olha isso aqui, ó É bem pequena a chunk de cair alguma arma legal Então eu não recomendo, beleza Eu recomendo qual a primeira caixa lá e tal E aí, como que vocês podem ver, mano Eu tenho uma moedinha aqui, ó Eu tenho um centavo no kite Que foi vendendo a caixa, né, mano Eu ganhei a caixa Eu não quero ela Eu vendi Tem óbvio de vender ela lá na hora E você pode tá vendendo, tipo Qualquer que ganhar Uma caixa que achar melhor vender, mano Você pode vender e abrir outra caixa aqui Uma caixa que você queira Dependendo do preço da arma que você tirou Tipo, eu não sei qual que é o preço da arma que tem lá, né Mas você pode ganhar arma e ir vendendo, né, mano Que pode farmar dinheiro aqui no kite Vendendo a... A gente fica com a que você ganha E ficar com a que você achar mais bonitinha Tem uma caixa que é bem baratinha, né Que vocês estão vendo aqui, ó A caixa da Deckard Eagle, um real e tal Mano, achei legal, mano Tem a... Dragon Lore aqui também Que pode tá tirando e tal E aí, foi Fagar uma mini divulgação aqui Que o cara nem caber, mano Esse canal aqui, ó, mano O TNT Ele vai, tipo, liberando o código Ele faz... É tipo um código do Twitter, tá ligado? Ele fica atento do Twitter Ele pega o código e faz vídeo É uma parada, tipo, pra você que não tem Twitter, entendeu? Daí, coquei, né Dependendo do YouTube, né, mano Não vem a notificação Enfim, ó E não deixando dentro do vídeo, beleza? Ele deixa aqui no vídeo mesmo, ó Aqui, ó Promo Code Daí, coquei, mano Tá vendo? É o mesmo código que eu tinha usado, mano Só que eu rei por causa do Twitter mesmo Nem tinha visto o vídeo dele Eu vi depois Então, mano Daí, coquei lá Colocar o código E é a mesma merda, entendeu? E é bastante rico, mano Com dois métodos de o que tá conseguindo o promo code Por enquanto Eu tenho um... Eu vi um youtuber que fez vídeo, tipo Que ele conseguiu o código mesmo Ou não sei nem que aquele código era dele realmente Ou que ele pegou no Twitter Ele pode tá pegando a canequinha aqui, mano A KUSB aí Muito foda, mano Então É bastante rico, mano Espero ter ajudado, né? Tem uma canequinha bem merdinha, né, mano Mas fazer o que, né, velho? Nossa, mano É com a Alpe aqui Que foda Hyperbeast Na moral Queria, hein, mano Queria Mas é basicamente rico, mano Tchau, tchau